Gente, é o seguinte, que treta, que rolo, que rolo, a confusão, a pai do céu. E essa reportagem que eu vou trazer pra você aqui agora, eu gostaria que você prestasse atenção, porque pode servir de alerta pra muita gente. Independentemente do que você pense a respeito da vida, dos sentimentos, das pessoas, gêneros e tal, coloca tudo isso de lado, qualquer preconceito, qualquer sentimento que você tenha, pra você perceber que muitas vezes as relações que nós desenvolvemos a partir da internet, muitas vezes nem sempre, nem sempre acabam de maneira saudável. É claro que o que se busca, muitas vezes, é realmente uma parceria, um companheirismo, né? Só que às vezes atrás disso, por trás de tudo isso, acabam acontecendo situações que as pessoas jamais imaginam. E aí eu quero trazer pra você agora o desespero. O desespero de uma mulher que teve a casa invadida pela ex-namorada dela. E ela transmitiu tudo ao vivo numa rede social. Porque é o seguinte, a Edilaine e a Daniela viveram um relacionamento por alguns meses. Três, quatro meses. A Edilaine rompeu e a Daniela não aceitou. A Edilaine, de 28 anos, estava trancada dentro de casa, quando a ex-namorada, a Daniela, pulou o muro e tentou arrombar a porta com um botijão de gás. E essa não foi a primeira vez que a Edilaine foi ameaçada. O repórter Tom Bueno conversou com a Edilaine, que agora está escondida e com medo. Vamos ver. Pânico e desespero dentro da própria casa. Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Eu estou tendo crises, eu não consigo ter paz, eu vou trabalhar com medo, eu estou em pânico, sabe? E eu não sei, não sei, não sei o que ela pode fazer, eu não consigo mais acreditar em nada, depois de tudo que aconteceu. Na live feita em uma rede social, em que a cuidadora de idosos é seguida por mais de 100 mil pessoas, ela revela e compartilha os momentos de terror que vive ao lado da ex-namorada em fúria. Quer roubar minha casa de novo! Edilaine está com medo, pede ajuda para amigos e seguidores. A ex-companheira em fúria não aceita o fim do relacionamento. A mulher arromba a porta e consegue entrar na casa. Por favor, para, meu irmão! Doni, para! Olha o que está fazendo! Olha aqui, gente! Me ajuda! Quando ela conseguiu entrar dentro de casa, que ela tentava abrir a gaveta para pegar a faca, eu só implorava para ela, pelo amor de Deus, para ela não fazer aquilo. E ela falou assim para mim, eu já perdi tudo. Eu vou morrer, mas você também vai. E na hora que ela falou isso, ela desmaiou. Edilaine consegue pedir ajuda. Nisso que ela desmaiou, eu vim aqui para a porta aqui da sala, abri, corri para fora, abri a porta e com uns 10 minutos, 5 minutos, mais ou menos, a polícia chegou. E ela estava aqui dentro, aqui no chão, aqui. Gente, olha como que eu estou, estou tremendo. Mas essa não foi a primeira live do pânico vivido por Edilaine. Três dias antes, ela também decidiu fazer uma outra transmissão ao vivo, com medo das atitudes da ex-namorada. Para acontecer alguma coisa comigo, é porque ela está fazendo. Ao perceber que estava sendo tudo transmitido ao vivo, a ex arranca o celular da vítima. Milhares de pessoas acompanham tudo simultaneamente. Já, já, aqui, ó. Sai daqui, sai. Gente, alguém chama a polícia aqui, ó. Ah, Edilaine, para com isso, véi. A transmissão é interrompida. E aí, ela tomou meu celular e foi onde apagou tudo e ninguém viu. Só que depois disso, ela tentou me enforcar, ela tomou meu telefone, ela pegou minha carteira, entendeu? Aí, eu consegui pegar o celular dela e eu consegui correr para a rua. Quando eu corri para a rua, pedi socorro, ela correu. Edilaine e Daniela se conheceram há seis meses em uma rede social. As duas marcaram o encontro e começaram a namorar. Logo nos primeiros dias de relacionamento, já estavam morando juntas em Sarandi, interior do Paraná. Nos últimos tempos, o comportamento de Daniela começou a incomodar Edilaine, que decidiu pôr um ponto final no namoro. Daniela não aceitou e as brigas começaram. A gente tinha discutido e ela me ameaçou a noite inteira. Ela me trancou dentro de casa, ela me ameaçou. Então, eu fiquei com muito medo. E depois disso, eu sentei e conversei e falei para ela, olha, eu te perdoo, não quero guardar mágoa, só que para a gente conviver junto não dá, eu quero que você vá embora. E ela não aceitou. Edilaine José da Paz, de 28 anos, chegou a registrar queixa na delegacia contra Daniela Martins, de 27. A cuidadora de idosos conseguiu uma medida protetiva contra a ex-companheira. Mas nada disso impediu as ameaças. Na quinta-feira que aconteceu isso, eu fiz o boletim. Na sexta eu fui lá registrar o BO. E quando foi no sábado, que eu cheguei do meu trabalho, ela já estava aqui no bairro já. Aí foi quando eu corri e entrei para dentro de casa. Ela falava que era para devolver minha carteira. Só que ela não queria devolver minha carteira, ela estava transtornada. Eu já tinha ido na delegacia e registrado o BO contra ela. Mas ela pulou o muro mesmo assim e foi onde ela arrebentou com tudo aqui dentro. Daniela chegou a ser encaminhada para a delegacia, mas já está em liberdade. Eu tenho muito medo. Ela já está na rua, já está solta, eu não sei o que pode fazer. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que chegar ligando para alguém, para alguém ver se tem alguém em casa. Os dois filhos de Edilaine estão com os avós. Ela tem medo que algo aconteça. Ela está em pânico e espera que a ex-namorada não apareça mais. Para ela, eu destruí a vida dela, eu acabei com a vida dela. Então, eu não consigo acreditar que ela tenha se arrependido de alguma coisa. Por favor, gente, alguém me ajuda. Sempre falo para você, toda a história tem os dois lados. Tem ou não tem? Pelo menos os dois. Quando não tem mais. E a gente aqui no Balanço Geral sempre dá espaço para que cada envolvido explique o seu lado. Por isso, nós fomos atrás da Daniela, para tentar entender o que que levou, o que que a levou a tomar essa atitude agressiva. Aí é o seguinte, ela nos contou que até já tentou suicídio, viu? Por causa das brigas e também por causa dessa situação. Vamos ouvir. A tentativa de invasão foi transmitida ao vivo e rapidamente viralizou. Daniele e Edilaine moravam juntas há cerca de seis meses. Um relacionamento que desde muito cedo não vinha bem. Três dias antes desse vídeo, um outro foi postado. Nele, mais uma vez, Edilaine diz estar com medo da companheira. Se acontecer alguma coisa comigo, é porque ela está fazendo. Depois da tentativa de invasão, Daniela desmaiou e foi presa. Só que antes passou pelo hospital, pois teria se ferido com os vidros quebrados da porta. Ela ficou detida por dois dias e foi colocada em liberdade, mas com o uso de tornozeleira eletrônica. A catarinense que mudou-se para o Paraná para viver um grande amor, está refugiada na casa de amigos. Diante da repercussão do caso, ela decidiu conceder uma entrevista e dar a sua versão para a história. A jovem de 27 anos conta que elas se conheceram pela internet. Ela morava em Santa Catarina e decidiu mudar-se para Sarandi, no noroeste do Paraná, mas com um pouco tempo de convívio, as brigas começaram. Ela narra uma outra ocasião em que as duas discutiram e ela teria sido empurrada. A gente estava fazendo a live, a filha dela ligou no meu telefone, ela atendeu. Eu fui, peguei meu celular da mão dela, né? Ela achou que eu estava escondendo alguma coisa do telefone. E aí eu fui tentar conversar com ela. O chão estava um pouco molhado por causa da cerveja que caiu. E ela me empurrou. Ela foi agressiva, ela me empurrou. Eu caí no chão, aquilo ali já me deixou, já, sabe, no estado de nervo, me deixou nervosa porque eu me machuquei. E para ela, ela disse que não foi nada, aquilo ali foi, né, foi apenas um empurrão. Ela mostra marcas pelo corpo que teriam sido feitas por ela mesma na tentativa de tirar a própria vida. Essa é a defesa dela sobre a suposta faca que teria sido usada para ameaçar Edilayene. Ela tinha interesse em tirar a minha vida e ela sabe disso, ela sabe muito bem disso, que já fazia dias que eu estava falando para ela que eu já não estava mais aguentando, suportando também, por causa das nossas brigas, por causa das nossas discussões. Ela era ignorante, ela era arrogante, ela era debochada, ela me humilhava, ela me pisava, entende? Eu não queria estar aqui falando isso agora, mas eu também preciso me defender. Então, eu queria tirar a minha vida, eu queria tirar a minha vida. E agora que eu estou sofrendo mais ainda agressão, ameaças, por conta dos vídeos que ela postou, ela tem noção do que eu estou passando também, eu acho que ela deve ter. Daniela Dias está sendo ameaçada pelas redes sociais. Ela admite ter errado ao tentar invadir a casa da namorada e provocar prejuízos, mas diz também nunca ter tido a intenção de agredir a jovem. Eu tenho minha índole, tenho meu caráter, tem muita gente que me conhece, jamais eu pensei em pegar a faca para atingir ela. Tanto que eu me machuquei para não chegar ao ponto de fazer mal para uma mulher, até porque eu nunca precisei fazer isso. Eu só quero pedir perdão para ela por ter perdido a razão de ter quebrado as coisas e quero que ela tenha consciência de que eu nunca faria mal para ela. Nunca, eu não sou uma criminosa, não sou uma assassina, eu era da igreja, eu era uma pessoa firme de Deus, infelizmente acabei, né, seguindo o caminho errado e agora eu estou pagando pelos meus erros. Tudo poderia ter sido diferente. Essa é uma das frases ditas por Daniela. Nas redes sociais, ela também escreveu sobre erros e o amor. Apesar de dizer que ama a agora ex, ela quer deixar isso para trás. Eu gosto dela, sim, ainda amo, isso é óbvio, né, todo mundo sabia do amor que eu sentia por ela, mas não tem volta também, e outra, eu não vou guardar mágoas, mas também não perdoo, não perdoo o que ela fez, porque eu estou sofrendo represálias, eu estou sofrendo, e nunca passei por isso, então, não tem volta. Se você pudesse olhar para ela agora, o que você diria? Eu pediria perdão, perdão por ter perdido a razão, por não ter ido embora quando eu tive a oportunidade de ir, e que eu amo muito ela, eu quero que ela seja muito feliz, de todo o meu coração, e que ela não precisa ter medo de mim, porque eu não sou um monstro, ela sabe disso, e que eu só peço que um dia tudo isso passe. O relacionamento começou pela internet, e teve seu fim também pelas redes. A história termina com duas pessoas separadas pelo ressentimento. Alguém me ajuda! Agora uma hora mais 37 minutos, para você que está chegando aqui agora, nós estamos te contando a história da Edileuza e da Dani. Duas mulheres que se conheceram pela internet, depois de se tornarem amigas pelas redes sociais, ela sai, a Dani, sai de São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina, vai para Sarandí, ao lado de Maringá, para conhecer e encontrar pessoalmente a Edileuza. Depois de três meses, quatro meses, aproximadamente, elas já estavam vivendo um clima de muita discussão e brigas, e aí a moça que chegou de Santa Catarina em Sarandí com a mala nas costas, para passar algum tempo com a amiga, era, segundo o que a Dani me falou, para passar um tempo, termina desse jeito. Com agressão, porrada, ela me contou que elas entraram no cacete mesmo, porrada mesmo, que já não tinham mais condições de viver junto. Mas aí eu te pergunto, ô Dani, por que você não voltou para casa, Dani? Esperar chegar a esse ponto, não é, doutora Márcia? Jasson, quando nós temos uma situação em que qualquer relacionamento, seja ele heterossexual ou homossexual, ele entra nesse momento de desrespeito, em que uma pessoa levanta a mão para a outra, já passamos muito do momento do respeito, é ao menos assim, ô, deu errado, vamos realmente seguir modelos diferentes. Mas tem uma coisa que me preocupou muito nas palavras da Daniela, sabe? Ela falou que ela tentou contra a própria vida, que ela quis tentar contra a própria vida. Dani, procure ajuda. Isso é muito grave, você realmente pode se machucar, procure ajuda. É só assim também que você vai poder ter relações saudáveis com outras pessoas, porque você tentar contra a própria vida é um momento de desespero muito grande, é um pedido de ajuda muito grande. Então isso me deixou muito assustada, porque isso realmente pode levar, desaguar uma situação mais tenebrosa para ela ou para quem estiver com ela, porque isso também não é fácil. Mas lembrando sim que mesmo a gente tendo uma relação homoafetiva, nós temos sim a proteção da Lei Maria da Penha. Por isso que ela estava com a tornozeleira ali, naquela imagem, aparece ela com a tornozeleira já? Sim, porque ela foi autuada em flagrante pelos fatos ocorridos, e quando passou pela audiência de custódia, foi determinado a ela o afastamento, né, da parceira, bem como a colocação desse monitoramento eletrônico, exatamente para que se pudesse exigir esse cumprimento, né, das medidas protetivas. Pois é, é uma história triste, né, começou pela internet, termina dessa forma, como disse o nosso repórter Adbarigá, termina também pela internet, dessa maneira, com essa transmissão ao vivo, e com a mulher lá de Sarandia, assustada, preocupada, apavorada, fazendo essa transmissão, com muito medo de tudo isso que aconteceu. Lamentavelmente, né, mais um relacionamento que termina dessa maneira. E aí Obrigado.